Tocinho do céu, simples de liquidificador. Esse, quem provar, não vai querer saber de outro. Para esta receita, em um liquidificador, vamos acrescentar 3 ovos. E já curte e compartilhe este vídeo com seus amigos. Em seguida, vamos acrescentar 1 xícara de açúcar. 200 ml de leite e 200 ml de leite de coco. Também coloque 1 quarto de xícara de óleo de coco. Mas se você quiser, pode usar o óleo normal de cozinha mesmo. Agora vamos bater por 1 minutinho. Já me conte aí de onde é que você está nos assistindo. Porque assim que terminar este vídeo, eu vou lá responder todos os comentários. E te agradecer por curtir e compartilhar esta receitinha. Vamos parar de bater aqui. Vou acrescentar 1 xícara de coco ralado. Pode ser seco ou umedecido. E também 1 xícara de farinha de trigo. E vamos bater por mais 2 minutinhos. Você conhece este bolo por qual nome? Eu só conheço por Tocinho do Céu. Alguém aí sabe o porquê deste nome? Se sabe, me conte aí nos comentários. Porque eu quero saber. Prontinho, já passou o tempo. E agora vamos acrescentar 1 colher de sopa de fermento em pó. E bater rapidinho por segundinhos. E em uma forma, já untada e enfarinhada, vamos colocar a massa aqui. Vamos dar 3 batidinhas e levar para o forno para assar a 180 graus de 30 a 40 minutos. E olha só que delícia, gente! Esse Tocinho do Céu realmente ficou muito bom. Todo mundo aí na sua casa vai amar. Vocês não imaginam a textura e o sabor desse bolo Tocinho do Céu. Muito delicioso mesmo! E quero aproveitar para mandar um grande beijo para Roberta Luzi, de Piracicaba, São Paulo. E para Miriam Weigman Venance, de Sorocaba, também em São Paulo. Muito obrigada pelo carinho, meninas! E se você chegou até aqui, é porque você está gostando da nossa receitinha. Então posso te pedir um favorzinho? Curta e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Porque isso ajuda muito o nosso trabalho. Então é isso, meus amores! Espero que tenham gostado. E até o próximo vídeo! Tchau, tchau!